E por você estar aqui, quase não está chegando pra gente, faltando só um pouquinho. Coração apreensivo daquele jeito. Muito, muito apreensivo, então estamos muito felizes com a sua chegada. A CIDADE NO BRASIL E a mãe que carrega. E a mãe que carrega lá de mim, sem asia mesmo. E a mãe que carrega lá de mim. E a mãe que carrega lá de mim. Obrigado.